Já faz um tempo que esse controle tá guardado Mas eu resolvi tirar a poeira e começar a usar Pra poder pausar as pessoas E se você não sabe, o desafio funciona assim Pause, Rafa! Fio, 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 fio Ah, não, não Despausa! Se você for pausado, você não pode se mexer O Luiz tá ali escovando o dente e eu tenho uma ideia Pausa! Pode pausar É, fechei a água Solta Solta Você precisa pentear Sai daqui Despausa! Rafa, que é isso? Por que você me pausou de onde você tirou esse controle, Rafa? Tava escondido as sete chaves Gente, tá acontecendo alguma coisa ali, ó Olha ali, olha ali, olha ali Mas como você vai comer isso? Hum, me ajuda Sério? Dá pra comer? Tá bom, vai Ó, só um pouquinho Pronto O que que tá acontecendo aqui? Pausa Pode pausar Eita, eita Malu, me perda! Despausa, Rafa, despausa Ela tava comendo chantilly escondido Despausa Despausa Desculpa Rafa, olha ela Queria só um pouquinho É certo ficar pegando O chantilly escondido na geladeira Pausa Pausei As duas são pausadas E eu tenho uma ideia muito boa com esse chantilly Eu posso te ajudar, Rafa? Eu vi que você tava pausando mais gente Eu fiquei animado Já que você pôs minha sobrancelha, meu dente Você quer ajudar? Eu quero Eu vi que a Manu tá aqui Tem que ficar bem paradinha, tá? Tá pausada Tá, eu acho que você pode ajudar Despausa rapidinho Despausa Só a Estela Pausa Pausa, pausa Pausa Eu que pausa, né? Você? Não, você tem que pausar Você tá querendo comandar a pausa também Me dá Tá sendo só água É melhor eu sair daqui Despausa Eu tô vendo que o Luiz tá ali se divertindo muito com a bola Mas isso não vai ficar assim Daí, eu acho que a gente pode marcar um dia de cura pra... Não, você não é Barbie A gente pode... Vocês querem pausar o Luiz comigo? Sim! Vamos! Vamos! Vamos aí! Pauta! Tá pausado E agora a gente vai poder testar quão forte é o nosso chute Começando pela Malu Vai, Malu É, adi, Malu Vamos ver se você é forte Isso, boa Ela pegou bastante distância Ela pode acertar a porta de vidro A maior porta de vidro Tenta acertar o Luiz Boa! 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 Gostou? O que você achou? Despausa Eu quero... Pausei Pausei Eu acho que assim é bom Essa é bom Só vale chute? Só vale chute É só chute Despausa O que? Não, pera Vamos, de novo Vamos, que isso? Gente Me despausa Me despausa Eu sou muito ruim no chute Calma aí Vez da Stephanie Toma! Aaaaaaah O que você achou, Luiz? Tá gostando? Despausa Despausa É a minha vez, Rafa É a minha vez Eu ainda não participei da brincadeira Rafa, deixa eu ver a bola mais tu Eita Malu, que pegar a bola mais tu Essa Eu vou de frente aqui Olha a figura Eu também Vai, Rafa, Rafa Não, não, não Não, não, não Aaaaaaah Aaaaaaah Calma Ele se mexeu Ai, errei Ah, ele fez assim É verdade, não pode Não pode se defender Vai ir na outra Só por causa disso É Eu, hein Aaaaaah Aaaaaah Essa pega Vamos juntas Malu e você É Tá Vamos lá Boa Um, dois, três e... Aaaaaah A gente errou A gente errou? Aham Ninguém acertou De novo então Despausa o Luiz Acredito A gente tem que melhorar A gente tem que fazer uma coisa muito mais tenso Pausa vocês duas As duas pausadas Porque eu tô com controle, né Então eu tenho que manter uma média com o Luiz E eu vou pedir pra ele me ajudar a fazer alguma coisa com elas duas Luiz? Oi, deixa eu te falar O que é que foi? É... Pausa, 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 pausa Luiz, pausa Eu tô com a mão nele também Não, pausa, pausa Eu apertei Eu tô despausando Eu tô despausando Para Pausa Não, não, eu tô bem aqui, ó Tô acabando o botão Botão de pausa Você que tá pausado Eu não acredito que eu vou confiar em você Que você fez isso comigo Eu vou fazer uma coisa Não, não Algo que eu não queria fazer Mas você vai... Vai ver O Luiz, ele tá pausado E ele foi muito, muito mal comigo Então... Eu tenho que pegar aquele controle dela Luiz, você vai me ajudar ou não? Eu vou te ajudar Porque você... Se você tentar mais uma vez pegar o controle de mim Você sabe que você vai sofrer, né? Eu vou sofrer A gente precisa fazer alguma coisa com elas Eu tenho uma ideia É só as duas meninas que eu fiz O que é isso? O que ele falou? Vamos tomar um churso, Rafa? Eu acho que a gente podia proteger um pouco as meninas Verdade Verdade A gente tá pra ele tapar o sábio Meu Deus Ai, cara, eu tô falando Tá pronto Tá se mexendo? Eu tô se mexendo Não pode Pausa Já chega E você também precisa Muito sol realmente Tá muito sol realmente Pode pausar todo mundo Gente, olha só Abri o olho agora Olha só meu óculos Olha meu óculos Que absurdo Tira o senhor Olha aqui Ai, que amizinho Olha só, Rafa Eu achei que você tivesse do meu lado Mas se você não tá Eu tô de proteger Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Rafa, vai ter volta Vai ter volta Não, daqui a pouco eles esquecem Gente, vocês tão vendo que a Rafa Ela tá trolando todo mundo Ela tá passando do limite Luísila passou totalmente dos limites A gente tem que fazer alguma coisa Luísa ainda tentou ajudar ela Eu me arrependi muito disso A gente tem que pegar o controle E ficar contra ela Uma hora ela vai se distrair Aí eu vou pegar o controle Boa, boa Você pode chegar como se fosse Ah, filha dela Que gosta tanto da Rafa E aí você pega e sai correndo Eu acho que a Malu tem que chegar sem ela ver É, porque senão ela vai desconfiar E vai pausar a Malu É verdade, verdade Tem que ser sem a Rafa ver Agora a gente tem que ficar cercando a Rafa Vamos tentar Missão Roubar o controle do pause Alvo Rafaela Baltar Agentes Malu Stephanie E eu Malu, vai lá Agora é sua chance Rouba o controle dela e traz pra gente Vai, mãe Volta aqui Volta aqui Deu certo Nós conseguimos Vai, Luís Usa aquele plano Eu quero ver se ela vai ficar paradinha mesmo Então, todos vocês Fiquem mais pra lá Vai, vai, vai Eu disse que ia dar Boa, Malu A Malu conseguiu Eu tenho aqui Uma pequena bombinha Eu quero ver se a Rafa vai ficar em pause mesmo Depois que eu soltar essa bomba Eu vi a Rafa se mexendo Só por isso vai ter um castigo maior ainda agora Já que a Rafa se mexeu no desafio do Luís Sei lá Tô pensando em fazer um cabelo dela roxo Misturando rosa com azul Yes Vem, Stephanie, vem Deixa eu fechar a porta aqui Eu nunca usei isso Vai, eu te ajudo É assim? Ah Cabelo chique Cabelo azul Mostra o roxo dela Roxo também Eu quero que seja roxo, Felipe Você não tá misturando Não O All Star dela Vai ficar tie-dye Olha Meu Deus Vai ficar tie-dye Esparza, esparza o nome Esparza Boa, Malu É isso que a gente precisava Ah, pausa, pausa Era tudo que eu queria O controle só pra mim Agora elas vão pagar As três pausadas Eu acho que eu vou começar a fazer um tratamento facial aqui na Stephanie Acho que na Rafa também pode ser bem necessário Já que ela tá tão suja Oi, Malu Tá É Desparra todo mundo Eu achei que ela estava tão pertinho aqui da piscina, né A Rafa ficou um pouquinho mais pra trás ali Por que você tava limpando a boca? Oh, oh Tá se mexendo? Só por isso, por causa desse mexido, você tem que ficar em... O Papai Noel? É o Papai Noel ou é a Rafa? O braço aqui da Malu e da Esther Ficaram tão engraçadinho O que se eu fizer uma cosquinha? Eu acho que é uma boa maneira de Stephanie A Malu tá me atrapalhando Só a Malu, despausa Pausa Eu acho que eu vou deixar isso pra um outro momento Mas pra isso eu tenho que correr um pouco Ai, tá ardendo Tá ardendo? O meu tá ardendo muito Muito Nossa Ai, meu olho tá ardendo Tá ardendo muito Isso não é que eu só nessa quantidade Meu Deus Não se lembra o olho Tá ardendo muito Galera, as meninas estão há muito tempo aqui em cima Porque eu tirei a maquiagem delas e só elas estão retocando a maquiagem, né? Mas eu vou pausar No momento certo eu vou pausar Pausa Eita, eita Meu Deus O creme O creme Deu certo, gente Mais uma vez deu certo Eu tô conseguindo fazer com que as meninas sofram bastante Pausa Despausa Ai, Rafa, muito obrigada Que tal, Rafa, olha isso Rafa, o seu creme Gastou todo o meu creme? Todo o meu creme Mas eu já sei o que a gente pode fazer com o Luiz Tá ótimo, né? Fazer só o contorno aqui do outro lado Eu acho que valorizou Essa cor valorizou Tô tirando aqui só o brilho, sabe? Mas tá ótimo Espuma bem Olha só esse contorno maravilhoso Nossa, tá muito bom Só pegar uma coisinha pra dar um detalhe Eu também Chega 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 Isso aqui é o detalhe, gente Fixador Fica bem paradinho Para É pause É pausado Nossa, tá ótimo A gente pode abanar Vamos abanar, gente Vamos abanar Vamos abanar pra secar Olha o que eu achei Isso, Malu Tá sem bateria A gente vai ter que fazer manual É, vai dar manual Bora, bora Bora, bora Tá secando, viu? Não Não, caderno é rápido com o travesseiro Que monja Ele tá se mexendo Tá se mexendo, mas não tá pausado, não? Não tá entendendo Não tá pausado, não, Luiz Ah, eu acho que eu vou despausar ele pra ele ver, né, gente? Calma, cadê os peitos? É pra ver Fecha a porta É, só pra ver Diz pausa Olha aqui O que você achou Fecha o olho que você vai ver o delineado Olha que lindo É maravilhoso Gostou? É claro que Pausa Acho que ele amou Ele amou E eu tenho um toque final Eu também tenho um toque final Tá Tira esse negócio É, tira esse negócio Rápido É mais uma camada de fixador Nós temos Nós temos Eu sei Aqui nós temos três níveis Não, não, não De ardência Gente! A mínima, média e máxima Qual que nós vamos escolher? A máxima A máxima Pra isso, pra ter o efeito potencializador Nós vamos tirar o que tá aí embaixo Não, não, não A gente vai tirar o que tá aí embaixo Eu acho que tá ficando ótimo, Manu Bichosa Bichosa Não, despausa A gente não pode despausar ele Bichosa Aqui eu vou limpar Olha só, gente Peguei aqui o mais potente O Luiz Ele adora Principalmente quando eu passo esse batom Eu beijo ele Ele adora Ele gosta muito desse batom Sempre que tá fechando a boca Bastante Explica, Rafa Que esse batom é pra poder aumentar a boca Então ele faz uma reação Reação Bichosa Então Tudo bem Bichosa Olha, já tá crescendo A boca dele já tá crescendo Já tá crescendo Bichosa Bichosa Espalda Tá inchado Tá inchado Deu muito certo Gente, o Luiz tá demorando muito pra sair do banheiro, né? É, sim Tá preocupada, né? Deve tá formigando a boca dele É, mas nem é tão poxa assim É, não é Não é Nada é demais, gente É, faz pra escura Nossa Não, e assim A nossa maquiagem ficou incrível Tomara que ele não tire Ele tinha que aproveitar Aproveitar a maquiagem Já que ele tá de maquiagem Então Por que que o Rafa não deixa ele tirar? Vamos deixar ele ver Barbie com essa maquiagem Nossa Boa A gente bota ele pra assistir Barbie Outra coisa que a gente pode fazer com ele, sabe o que é? A gente vê que ele vai amar, né? A gente pode tacar ele na piscina Ver Barbie Ah, mas a nossa maquiagem que a gente teve tanto trabalho pra fazer Fixador Ah, é verdade Nada vai abalar aquela maquiagem É, é verdade Nem que ele esfregue muito Ah, jogou muito Ah, falta todo mundo Ah, ah, ah O controle pede volta comigo E agora ninguém mais pega E elas estão pausadas Ah, ah É fixador, né? Que vocês passaram em mim Aqui eu tenho um pote enorme de fixador Ah, não, não, não Não, não Meus olhos Meu Deus Gente, socorro Tá ardendo muito Ai, tá de lado Ué, tá se mexendo, maluco Isso me fez ter uma ideia Porque, tipo assim, a Stephanie tava falando assim Ai, tô aqui, né? Me deram um chute na bola Lá chutaram Elas podem ter se lesionado Tive uma ideia Aqui eu tenho aquele negócio pra quando você se machuca Então, acho que eu vou usar na perna delas E eu também tenho aqui Uma espuma de barbear Eu acho que essa daqui vai pra maluco Sim, não pode Não pode Vocês se lesionaram, Stephanie? Vou passar aqui no seu joelhinho pra melhorar Ah, tá muito gelado Olha o que eu tenho aqui, Rafa Quer fazer a barba? Oh, tá se mexendo Olha o estalo disso Tá falando? Despausa Despausa Eu vou Sai Sai Vai, meninas Pausei Pausei Vamos fazer o pausei Vamos Ele manda só o pau Pausei, Stephanie Espera pra falar Ela tá se mexendo, não vai Despausa Despausa Você vai pagar muito caro Ah, não Pô, Luís Ele vai pagar muito caro por isso Ele saiu correndo pra rua E eu espero que ele não volte nem tão cedo É próxima vez que ele vai correr na piscina É, é isso Vai jogar um saco de gelo aí Aham Eu decidi fugir Porque eu não quero ficar lá com elas Elas estão revoltadas Se vocês quiserem que a gente faça a parte 2 Do desafio do pause Deixa muito like E comenta aqui agora no canal Não esquece de se inscrever Melhor não me arriscar mais